Música 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 Pode falar porque essa vida é sua, a minha é a minha, por isso eu tô nela na rua Cê sabe meu mano, tô na correria, dependente do seu pai de manhã ou de dia De noite, sei lá, por isso a pessoa Eu vou falar pra vocês, pra tentar ser uma pessoa melhor Eu viajando até o momento, eu vou me ser obrigado Eu vou falar pra vocês, óbvio, que a gente tá tentando lutar Porque a gente acredita assim Tão demoroso, eu fiz tareiro, rima do nada com nada Eu te matei o corpo primeiro Tô cala a boca, pra mim você é só o banal E se você não sabe, pra mim você é só o doção E você deveria comprar um dicionário, sabe que vai listar a da rua paisão, otário Tenta de novo, tenta de novo, o dicionário é bom Eu não tinha dinheiro, eu tinha um livro, eu não tinha um dicionário, adivinha Eu fiquei milionário, já calculou, eu acho isso hilário É surreal o jeito que eu mando improvisado Aqui o dicionário pode até uma surpresa, mas o dicionário não mostra o que você tem Na vida inteira, mas eu vou falar pra vocês, vocês só tem que aprender que tem um desconhecido Tão demoroso, tão demoroso, tão demoroso, tão demoroso, tão demoroso, tão demoroso Você sabe, é meu parceiro, vocês deu falha A única coisa que eu vejo é vocês morrendo nessa finalha Vai tá suado, nem que falha Mas mesmo assim você tá ligado, que pra mim vocês são dois pais É, mano Ó a troca de palavras, Tommy John Aí, vamos pra votação, mãe Tchau, tchau